Fala, família! Aqui é Ben Mocteau, sou o modelo do Carlos Oliveira em Resident Evil 3 e esperei que vocês gostem da minha entrevista ao Resident Evil Database, que é o lugar para o first de Resident Evil. Esperei um dia poder conhecer vocês neste momento. Um grande beijo e se cuidem! Obrigado!